E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos E aí pessoal, sabe que novamente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo, pode falar, meu aliado, mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender, eu não espero, tudo tudo foi negativo, eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva E aí pessoal, você tá quase invado, vou ter esperança, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um parça de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão Tranquilo, ele tá de mano, agora é André Lívio Vou fazer um bagulho, mano, você sabe que você tem carma O meu rap é tipo arma, guarda todo, eu nunca tiro Sábio, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Sei o que eu disse, é pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho título Tô meu veredito, isso tá escrito Agora o que eu falo, você é quadro e obedece o que eu digo Eu, obedeço o teu antigo, sabe que é tipo uma batalha, me dá a arma na mão que eu não paro Te chame de sasso, teu reino, essa porra Nunca vou ser seu pitaculo, orante barro Eu, 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 eu E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão, se outro me chame de sasso Que fazer uma revolução, seu próximo caputo Eu tô muito garoto, não do PC game Você nunca treme, ou fala o que falta Fala que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasso, que você é cara, é muito foda Só que tudo que você faz, você faz sobre a minha direção Que não é nada, ninguém nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra, daquilo que faz Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora, mano, eu faço a razão toda Enquanto você é um cinto, está volta pro laboratório Me chama de direção real, saiu uma da folha Ah, eu te parto junto, não faço direito Mas esse é um traço Fala pra caralho, se é nova geração Torito fraquinho, eu sou um sasso Que eu te dou um pau sem o braço Ah, tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder, que é visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não chego, você não vai entender O meu parceiro, agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo que se foda meus laços E me deixe seu fortificado Dirijo fortificado, mano Boca, princesa do Naruto Nunca aguentou essa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa, você não é nada Ah, eu não sou da raposa Fica no seu avalhado Eu me chamo de um rapado Não te acomegar do rato Tira a fila, a mão de suado Ah, vai no meu parceiro Quando a vida tá chegando Só que eu tô te julgando Falando que eu não sou da raposa Você é porra da raposa Então me explica, sabe que quem é em você É assim, a porra do sustano É por isso que você não se errou ela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo o golpe de hiela Você é a porra do Suzano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um clone Com 12 anos eu já usava o tal justo de fogo Sabe que eu sei que você não vai ter falha Vai te brega, vai te falar Porque você tá fluindo Isso é tudo lá, agora é quente Sabe que o seu rio seca Sabe que eu sou da vivência do Sétimo Mário Perfeito diferente Quem encontra você e estava na zona do interior Sabe que eu estava na zona do que eu não vou passar minha mente Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que, mano, esse cara é um cabaco Eu não vi nada a responsa E mando ela vir de tipo de mato A cada porta eu só toço Quando eu dou uma morte de caminhada Quando eu preciso da falha há muito tempo Com o ar em copo, o homem sentiu Mas não acho que eu sou nada Ei, não me manda pra você não Esse não é problema, é objetivo Eu fico pelo sol, vivo pelo tolo É por isso que eu estou tindo Mas não sabe por quê Que a sua vida não vai ganhar ninguém Porque você não se preocupa Isso é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, é melhor que o homem quem quer Sabe que agora é a polícia eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Um bom apoio eu te mato Vem, no dolo, marca E mão pra cima E mão pra cima E mamacão vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar E mamacão vai morrer E mamacão vai morrer Vai morrer ou vai matar Pra querem o bem ou querem o bem Sabe que? Oh, 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 oh Hum, oh, oh E aí? O Impala 64 é igual a Enzini, desistiu, tá bom? O que eu queria de vitória é pior que o computão Vem, a gente não sai a mão do cano Mas sabem que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tenho ferro, mas meu pior tiro é esse o grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui Um poeta morto, sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação Se inscrevam no canal, ative o sininho, rapaziada Tamo junto, é nóis Eu tô nessa jamacom Com calma, eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto Eu discutei, eu tive lá Na hora de evoluir, também evoluir Eu quero ser você me pegar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Extraordinariamente é Supo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pro ser E não, e agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, e essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me importam, LSD Eu sou Michael Douglas Eu sou o K-Fox Mais rápido que você Tá longe da herança Mano, cê não pegou essa parada Herdeiro, maldito Doro de tudo Doro nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Da é Césio, que é de Césio Estilo, acaro, boleias, rima Doro de tudo Acatando, trucidando, rapidando O outro no que desejo está trabalhando O céu tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que explicar o céu na esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu sei que eu sempre lá tô voltando Pra ser beat arrombado Ei, cê tá achando que eu mais é diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre Você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima 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 Bota a mão pra cima